Repórter Téo Taveira, Téo, estou preocupado porque nesse feriado, principalmente a partir de amanhã, começa um movimento intenso aí nas estradas goianas, principalmente onde você está aí, na GO 070, na saída para Iumas. Já começou o trabalho então? Bom dia! Bom dia, Alisson, bom dia a todos que acompanham o Goiás no ar. Esse aumento que você acabou de dizer é de aproximadamente 40% durante todo o feriado. Então as estradas de Goiás ficam com 40% a mais de movimento. E é justamente esse aumento também de 40% o incremento do efetivo da Polícia Rodoviária Estadual durante todo esse período para combater aí o alcoolismo no volante, as pessoas que bebem e dirigem também toda essa imprudência que infelizmente faz parte do trânsito. Equipamentos como o bafômetro, radares móveis vão estar espalhados por todas as principais estradas do estado de Goiás. Eu estou com o Major Alberto Lacerda de Faria, que é comandante da primeira companhia. Bom dia, Major. Esse trabalho tem qual sentido, qual objetivo de ter esse incremento durante esse período? Todo feriado ocorre um aumento significativo em toda a Malha Viária Estadual. E a Polícia Militar Rodoviária, por sua vez, também reforça todo o seu policiamento. Nós teremos um efetivo ordinário de 350 homens em toda a rodovia nesse período ordinário e extraordinário também contando com esse mesmo efetivo. Teremos um reforço de mais 25 motos, marca Honda, Hornet, 600 cilindradas, para poder auxiliar, podermos realizar um serviço de rádio patrulhamento nas rodovias, para evitarmos as pessoas, para reprimirmos as pessoas dirigirem com excesso de velocidade, fazer ultrapassagem local proibido e também a pessoa dirigir alcoolizada. Com relação a essas motos especificamente, são motos potentes, né, Major? Elas são um novo incremento nesse aparato da Polícia Rodoviária Estadual, né? São novas, estão começando a operar agora. Elas começam a operar hoje, elas são motos extremamente ágeis, para um deslocamento rápido, não existe um veículo que se adeque melhor a esse tipo de serviço. Foi feito um estudo e no estudo essa moto foi a mais adequada para o serviço. Major, eu queria saber do senhor o seguinte, na semana passada o STJ lá acabou decidindo em relação à lei seca e agora apenas o bafômetro e o exame de sangue servem como prova aí, materiais aí da pessoa que está embriagada no trânsito. Qual a orientação em relação aos policiais? Como vai ser feita essa campanha de vocês durante o feriado? Vocês vão continuar prendendo o sujeito bêbado nas estradas? A Polícia Militar, quando perceber que a pessoa não está em condição de dirigir, ela será retirada do volante e conduzida à autoridade policial, no caso o delegado de polícia. A pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma, mas de qualquer forma, a testemunha que verificar aquela situação, a pessoa será responsabilizada pela sua atitude contra a lei. Major, todo mundo já conhece a lei, mas não custa nada reforçar. Quais são as dicas e as orientações para quem vai pegar a estrada nesse feriado? Inicialmente, o veículo tem que estar em condições de trânsito, manutenção preventiva, principalmente pneu, freio, amortecedor e limpador de parabrisa. Aquela palheta do limpador de parabrisa, em razão de nós estarmos em período chuvoso. E a pessoa não imprimir velocidade exagerada, usar o veículo não como arma, mas sim como um instrumento que ela possa se divertir, que ela possa ir e vir, que ela possa levar a sua família com segurança. Não realizar ultrapassagem em local proibido. E falamos também, estamos afirmando que em todas as rodovias contaremos com radares, radares móveis, conforme a legislação atual. Não existe mais a necessidade do policial colocar aviso prévio que o motorista está sendo fiscalizado. Ou seja, a pessoa todo o tempo pode ter a certeza que ela está sendo observada e fiscalizada. Nós estamos aqui para podermos proporcionar um trânsito seguro. E estamos incluídos nesse firme propósito de reduzirmos os acidentes nas nossas rodovias. Muito obrigado, Major, pela entrevista. Pois é, Alisson, não custa nada lembrar que é importante manter a prudência e colocar isso em primeiro lugar para que o feriado seja tranquilo nas estradas. Obrigado, Theo. Bom, é isso aí, gente. Cada um com a sua cota de responsabilidade, cada um aí trabalhando para poder ter um trânsito mais seguro dentro da cidade, também nas estradas goianas e nas federais. BR-153, BR-060, que dá acesso à região de Rio Verde. O trânsito, com certeza, a partir de amanhã vai ficar mais intenso aí. E todo mundo cuidando para que nós tenhamos aí um feriado tranquilo, né? Sem vítimas fatais.